História do Brasil 1, fichamento, texto 1, Conselhos Municipais e Irmãos de Caridade CR Boxer, Conselhos Municipais e Irmãos de Caridade Irmãos de Caridade, o Império Colonial Português, 1969, Pesquisa e Questionário Temporalidade, Século XVI Senado, Câmara e Mandades de Caridade e Confrarias Laicas ajudavam o Império Marítimo Português a manter as Colônias Unidas As duas colunas de sustentação da estrutura da sociedade colonial portuguesa, tanto na metrópole quanto nas colônias, Câmara e Misericórdia O que garantiam a Câmara e a Misericórdia? A continuidade e a administração imperial das colônias A que classes pertenciam os membros dessas instituições? Da elite colonial Gilberto Freire, Portugueses e Brasileiros, Favorecimento à Ascensão Social do Negro, é verdade? Não Em que dado o regimento do sistema de governação municipal foi decretado em Portugal? Mil quinhentos e quatro E quando foi reformado? Mil oitocentos e vinte e dois Como era composto o conselho municipal? De dois a seis vereadores, dois juízes ordinários e um procurador Os juízes de paz possuíam formação em direito? Não Os integrantes do conselho municipal possuíam direito de voto? Sim Como eram conhecidos os integrantes do conselho municipal? Oficiais da Câmara O escrivão e o tesoureiro possuíam direito de voto? Não Mas era reconhecido como oficial da Câmara? Sim Os vereadores podiam assumir as tarefas de tesoureiro? Sim, quem eram os oficiais subordinados? Almo Tassés, juízes dos órgãos, o alférez, o porteiro, o cacereiro e o vereador de obras, nas grandes cidades Os vereadores e os juízes recebiam salários? Inicialmente não Então, qual era a vantagem de assumir esses cargos? Gozar dos privilégios durante o período em que desempenhavam sua função? Que privilégios eram estes? Nunca respondido Como era o sistema de eleição dos oficiais da Câmara? Complicado, secreto e elaborado de 3 em 3 anos Quem elaborava a lista com os nomes dos candidatos oficiais? O juiz da coroa Em que data era realizada a votação? Na véspera de ano novo Quem retirava do saco os nomes dos candidatos? Um rapaz escolhido aleatoriamente Quem estava habilitado a votar? Os homens bons Quem eram os homens bons? Todos os chefes de família abastados e respeitáveis de reconhecida posição no social Qual era o outro nome pelo qual os homens bons eram reconhecidos? Povo Em que consistia o escrutínio realizado pelo juiz da coroa Quando confeccionava a lista dos nomes dos candidatos ao cargo de oficial da Câmara? Evitar o parindesco ou interesse? Quais eram as classes trabalhadoras representadas pela Câmara? Comerciantes e artesãos Quais categorias compunham a classe dos artesãos? Pedreiros, alfaiados, sapateiros, ourives, armeiros, fábrica e manutenção de armas, tanueiros, fabricantes de tonelhos? Quem eram os 12 do povo? Os 12 artesãos eleitos por suas próprias corporações para compor a Câmara na maioria das cidades Quantos representantes Lisboa e Porto elegiam? 24 Quem representava os interesses do Conselho Municipal? Apenas 4 dos 24 indivíduos escolhidos entre eles mesmos Guilda Associação que agrupava em certos países da Europa durante a Idade Média indivíduos com interesses comuns Negociantes, artesãos, artistas Eles estavam a proporcionar assistência e proteção aos seus membros Quais eram os direitos dos representantes dos interesses dos Conselhos Municipais? Participar de todas as reuniões Votar em todos os assuntos referentes às guildas e corporações de ofícios e à vida econômica da cidade Determinar os preços que os trabalhadores deveriam cobrar pelos seus serviços E estabelecer as condições de precisar de membros das guildas Por que as guildas eram organizadas em bandeiras? Porque transportavam nas posições bandeiras alongadas ou quadradas ou bongas Com desenhos dos patronos Quem era o juiz do povo? O membro mais velho da casa ou dos 24? Qual era a função do juiz do povo? Junto ao Senado ou da Câmara Representaram os interesses da classe trabalhadora Em Lisboa, os interesses da coroa É, em Lisboa, os interesses da coroa Com que frequência os Conselhos Municipais se reuniam por semana? Duas, quarta e sábado E a Câmara em Lisboa? Seis ou sete vezes? Com uma presidência da Câmara delegada inicialmente? Alternadamente Quem era o vereador do meio? O que ocupava o cargo da presidência da Câmara? Quem assumiu a maior parte das presidências das Câmaras A partir de 1550? O juiz de fora O que acontece com o juiz de fora Quando ele passa a presidir as Câmaras? Os interesses da coroa ganham voz O que acontecia com os vereadores Que faltavam nas reuniões da Câmara? Eram multados Nossa, mas a pessoa se acontece hoje Como os assuntos eram decididos? Pela maioria As decisões da Câmara podiam ser revocadas ou postas em lado? Não Qual a única exceção? Decisões que afetassem diretamente o Tesouro Real Em termos jurídicos, como funcionava a Câmara? Com um tribunal de primeira instância Quem era o ouvidor? O juiz da coroa Quem realizava periodicamente as inspeções na Câmara? O juiz distrital, o corregidor da comarca Em Lisboa e Goa, também? No Os relatórios dos tesoureiros eram submetidos com frequência à autoridade superior? Não Quais eram as atribuições básicas da Câmara? 1. Supervisionar a distribuição e rendamento das terras municipais e comunais 2. Lançar e cobrar taxas municipais 3. Fixar preços de produtos e provisões 4. Conceder licenças e fiscalizar vendedores, ambulantes e construtores 5. Realizar a manutenção das instituições e obras públicas 6. Regulamentar feriados públicos 7. Realizar policiamento extensivo OBS, bufarinha, mercadoria de pouco valor Qual era a fonte de renda da Câmara? Aluguel de prédios públicos Imposto sobre produtos alimentares 3. Multas sobre transgressões de estatutos e regulamentos São posturas municipais Como era o valor do imposto lançado pela coroa? Alto O que acontecia em casos de emergência financeira? A Câmara realizava uma coleta O que acontecia em casos de emergência financeira? A Câmara realizava uma coleta por indivíduo de acordo com suas posses ou presumidamente Quais eram os privilégios dos oficiais da Câmara? 1. Correspondiam-se diretamente com a monarca reinante 2. Não podiam ser presos arbitrariamente 3. Correspondiam-se diretamente com a monarca reinante 4. Não podiam ser submetidos à tortura 5. Não podiam ser acorrentados 6. Dispensados do serviço militar 7. Dispensados de alojar integrantes do Exército em suas dependências 8. Dispensados do confisco de carros, roças e cavalos 9. Gozavam de outras imunidades judiciais enquanto estivessem no cargo 9. O que significam as tropinas neste período? 10. Gratificações que os oficiais recebiam quando assistissem as processões religiosas ou estatuídas 11. Qual era a principal processão religiosa estatuída? 11. A festa do corpo de Deus 12. E a segunda principal processão religiosa estatuída? 13. A processão do santo da cidade 14. Em relação às câmaras municipais, o que fez a coroa partir do século XIX? 16. Aumenta seu interesse pela eleição de vereadores nas províncias mais importantes? Como isso... como isso... como acontece... como esse evento é... muda o interesse pela coroa? 16. Não responde ele também. 16. Agora a lista de nomes é enviada para Lisboa e a própria coroa que ainda exigna os nomes de vereadores para o ano seguinte E os envia para a colônia em uma seta e uma carta selada A abertura da carta foi mudada. Para que data? 1º de janeiro Ao contrário do que estabelecia o regimento de 1504, qual foi a tendência das câmaras provincianas a partir do século XVIII? Reeleição dos nomes dos meios oficiais, distribuição rotativa dos cargos entre eles e tendência de transformar-se em uma oligarquia auto-perpetuadora Por que esta tendência da câmara de transformar-se em uma oligarquia durante o século XVIII priva a classe trabalhadora de uma representação? Porque os juízes do povo e dos procuradores dos mestres são excluídos de muitas câmaras Por qual motivo algumas câmaras não enviaram a lista de nomes para a coroa no final do século XVIII? Em outras, comunicações ineficientes e condições rodoviárias precárias Qual era a melhor via em Portugal nessa época, entre Lisboa e Braga? Via, Coimbra, Aveiro e Porto Em que data o serviço regular dos Correiros começou a funcionar entre Lisboa e Porto? 1797 Até em que data as câmaras tiveram autonomia para lançar seus cartas impostos? 1822 A partir de 1572, quem presidiu o Conselho Municipal de Lisboa? Um final Quem eram os desembargadores? Os advogados qualificados da coroa? Até em que ano o Conselho Municipal de Lisboa manteve os representantes das classes trabalhadoras? 1834 Por que a Casa dos 24 no Porto foi dissolvida entre 1661 e 1668 e 1557 e 1595? Porque seus membros se envolveram em reuniões dissolutas Como se deu a evolução dos Conselhos Municipais das Colônias? Alguns idênticos e outros diversos, dois de Lisboa Com quem se pareciam os Conselhos Municipais do Rio de Janeiro e Luanda? Com os da Cidade do Porto? De onde os privilegios da Cidade do Porto foram copiados? De Lisboa O que significam os termos gentis ou mente temporários? Estatuto de concessão dado aos procuradores e dos mestres Até em que data a Bahia manteve e teve um juiz do povo e um procurador dos mestres? 1713 Quais as condições que determinam o número de vereadores à ausência ou presença de um juiz da coroa nos Conselhos Municipais? O tamanho e a importância da municipalidade? O que aconteceu com a Câmara de Malaca em 1641? Foi invadida pelos holandeses? Quanto recebia o tesoureiro e o procurador de Malaca por volta de 1641? Cerca de 500 cruzados por ano Os outros vereadores recebiam alguma coisa? Não, apenas 50 cruzados para comprar um bom terno para as comemorações religiosas, o corpo de Deus O juiz dos órfãos era pago? Por quanto tempo permanecia no cargo? Não, por três anos São Paulo, Macau, São Tomé e Benguela Tinham condições de cumprir as determinações referentes à composição classista e racial determinadas pela coroa? Não Por quê? Por causa da formação ética e racial dos indivíduos? Caramba! O que aconteceu com o governador de São Tomé em 1528 Quando se opôs à eleição de mulatos para o Conselho Municipal? Foi repreendido pela coroa? Qual foi a recomendação de Portugal para o caso? Desde que fossem abastados e casados seriam perfeitamente elegíveis? Qual era a tendência da sociedade de São Tomé entre os séculos XVII e XVIII? Africanizar e não europizar? E nas outras colônias? Tentativa de manter o elemento branco o maior tempo possível? Por que em Bafa e no Rio de Janeiro houve uma predominância de sangue branco português? Por que a aristocracia portuguesa estabeleceu-se nas figuras dos senhores de engenho? Nota! Goa e Macau receberam menos mulheres brancas que o Brasil, mas ainda assim receberam Reinois, migrantes de Portugal para as colônias Que processo citado pelo poeta Gregório de Matos, não, Gregório de Matos de Guerra Era considerado norma padrão na sociedade de Salvador no final do século XVII Isso era verdade? Totalmente verdade? Primeiro, o casamento de reinóis com mulheres locais de sangue não português Segundo, não totalmente Segundo a Câmara e a Misericórdia da Bahia, onde vinham poderosos locais? Das famílias de senhores de engenho no Recôncavo Quais os indivíduos predominavam a classe mercantil? Ah, não, europeus Que tipo de manobra a Câmara do Rio de Janeiro realizava para pedir que os mercadores portugueses Ainda que casados com raparigas brasileiras abastadas fossem nela admitidos? Limitar a admissão de funcionários a indivíduos nascidos no Brasil O que os portugueses faziam quanto a isso? Apelaram para a coroa Qual foi a decisão da coroa frente ao protesto dos mercadores portugueses? Publicou três decretos em 1709, 1711 e 1746 Estabelecendo que os portugueses que possuem simpulência e inteligência com bom comportamento e qualificação Deveriam ter o mesmo direito de concorrer às listas de voto que os brasileiros No início do texto, o autor cita que Gilberto Freire afirma que portugueses e brasileiros Sempre tiveram uma tendência para favorecer a ascensão social do negro Segundo o comentário da página 270, isso é verdade? Por quê? Não Porque é a causa da manutenção do preconceito racial contra indivíduos totalmente negros no Brasil Durante todo o período colonial O que significa a palavra marrano? Pejorativo dado aos portugueses e espanhóis, aos mouros e judeus batizados Mas suspeito de continuarem fiéis ao judaísmo ou ao islamismo O que significa a palavra mouro? Mouro, palavra que vai indicar uma série de características de um indivíduo árabe berbe Oriundo da região ocidental do Saara, na maior parte da Mauritânia Muçulmano ou não, considerado infiel pelo cristianismo O que Dom Manuel fez em 1497 após obrigar os cristãos novos a converterem-se ao cristianismo? Tentou integrá-los à sociedade, proibindo qualquer discriminação contra eles E o que Dom Manuel fez em 1512 a respeito do mesmo motivo? Decretou que um dos quatro procuradores, dois mestres do Conselho Municipal Deveria ser um cristão novo Também havia preconceito em relação a cristãos novos na Câmara de Goa em 1561? Explique Sim, a Câmara de Goa pediu à Rainha Regente que decretasse uma proibição À ocupação de cargas por cristãos novos nesta instituição Qual foi o posicionamento da Rainha Regente quanto ao pedido da Câmara de Goa em 1561? Não atendeu, mas recomendou que agissem secretamente para impedi-los O que acontece quando os rabisburgos espanhóis sobem ao trono? Proíbem aos cristãos novos de ocuparem cargos municipais O que os vereadores de Luanda pediram à coroa em 15656? Que observasse rigorosamente as leis antissemitas Segundo os jesuítas espanhóis, os paulistas estavam fortemente contaminados com sangue judeu O autor concorda? Não Para ele, isso era um exagero E no Brasil, quando e como foi cumprida a proibição? O que impedia cristãos novos de assumir cargos municipais? A partir de 1633, a risca Mesmo assim, alguns indivíduos de origem marrana assumiram alguns cargos municipais Sim Por que as câmaras coloniais estavam frequentemente sem dinheiro para realizar a manutenção das estradas Comuntes e obras públicas? Por causa do desperdício de dinheiro e as comemorações religiosas Parte 2 E o que aconteceu com elas no ano de 1719? A municipalidade de Lisboa foi praticamente a falência por causa dos gastos com a festa do corpo de Deus Cite pelo menos dois fatores que obrigaram D. João VI a obrigar a Câmara de Goa A reduzir o número e a extensão das instituições religiosas em 1618 1. Declínio da cidade 2. Prejuízos causados pelos holandeses ao comércio português na Ásia Cite mais dois gastos que oneravam a coroa 1. O dote de Catarina de Bragança em virtude de seu casamento com Carlos II 2. Pagamento da indenização para obter paz com as províncias unidas, ingleses e holandeses Como foi dividida a contribuição a ser paga pelas colônias? 2. Proporcionalmente ao seu tamanho e arrecadação Qual o nome se deu ao pagamento desses dois gastos da coroa? Dote de Inglaterra e paz de Holanda Quando terminaram os pagamentos do dote de Inglaterra e paz de Holanda? Em 1723 Após terminar os pagamentos do dote de Inglaterra e paz de Holanda Portugal lançou em 1729 um novo imposto chamado Donativo Com que a finalidade? Para financiar casamentos reais entre as casas reinantes de Portugal e Espanha Assim que o imposto do Donativo terminou, Portugal lançou mais um imposto sobre as câmaras brasileiras Por qual motivo este foi lançado? Por causa do terremoto que atingiu Lisboa em 1755 Além dos impostos, o que mais acolou a portuguesa exigida das câmaras de Boa? Bahia e Rio de Janeiro E com qual finalidade? Empréstimos, financiaram operações navais e militares Cite dois exemplos de aplicação dos empréstimos por parte da Coroa Financiamento da Armada para a Libertação de Malacca do Cerco Holandês em 1606 e dos Aquineses em 1629 Por que a Câmara do Rio de Janeiro enviou 80 mil cruzados para a Coroa em 1648? Para agradecer pela libertação de Luanda da invasão holandesa Em 1700, qual foi a contribuição da Bahia com a Coroa? E por qual motivo? Um barco de guerra novo e 300 homens Para libertar a Mombaça do Cerco dos Humanitas As doações das câmaras brasileiras trouxeram algum benefício para o Brasil? Diretamente? Não Cite pelo menos dois motivos que mantinham as câmaras das colônias permanentemente endividadas Construção, fabrico e manutenção das fortificações, equipamentos e embarcações Por que a manutenção das estradas, as pontes e os sistemas de esgotos eram negligenciadas Para as câmaras coloniais? Por que davam importância maior às festividades religiosas e às despesas navais e militares? Por que os fidalgos e o clero se recusavam a pagar os impostos municipais que lhe eram impostos pela municipalidade? Por que alegavam privilégios aristocráticos e eclesiásticos? O que ocorreu na Bahia entre os anos 1686 e 1697 Que obrigou os fidalgos e o clero a pagarem seus impostos com regularidade neste período? Surto de febre amarela Independente do senso de dever dos integrantes da câmara Havia casos de nepotismo, corrupção e desvio de fundos entre os séculos XVI e XVIII? Sim Em que casos isto acontecia? Geralmente em Portugal Quando a câmara se tornava uma oligarquia autopreservadora Casos de oligarquia autopreservadora aconteceram na América Espanhola, segundo Boxer? Nunca Segundo Boxer, nunca As câmaras conseguiram influenciar a coroa a revogar seus próprios decretos? Sim Como a coroa reagiu a estes fatos? Repreendeu severamente os vereadores da Câmara da Bahia em 1678 Qual foi a base ideológica que a coroa usou para repreender os vereadores da Bahia? Que os vereadores estavam comportando-se como co-imperadores? Independente disso, como a coroa se comportava em relação às petições de revogação de seus decretos mais efetuados pelas câmaras coloniais? Dedicavam cuidadosa atenção aos pedidos e exigências, mesmo nos casos em que a revogação fosse reiterada Que instâncias estavam acima das câmaras coloniais? Os vice-reinados e os juízes do Supremo Qual era o outro nome pelo qual as câmaras eram conhecidas quando assumiam a forma política auto-perpetuadora? Como ventículo oligárquico? Segundo o autor, o poder, a influência e o prestígio das câmaras coloniais foram consideráveis Ocorrendo de forma diferenciada em temporalidades diferentes Entre elas, a que mais se destaca Explique A Câmara de Macau governou esta colônia por 250 anos Por que as autoridades chinesas só negociavam com o procurador e não com o governador das colônias? Por causa de sua limitada autoridade Segundo o autor, o que causou a queda drástica dos poderes da Câmara? As reformas da administração provincial no governo, no novo governo imperial Entre 1828 e 1834 Segundo o Boxer, o que rezava o provérbio Alentejo? Quem não está na Câmara está na misericórdia Quando e por quem foi fundado o Senado da Câmara local? Por patrocínio em 1498 O autor relata que a Câmara de Lisboa era composta por 600 membros 600 membros, sendo 300 nobres e 300 plebeus Plebeus e mecânicos Mas, e a Câmara de Macau? Também era assim? Explique Não Em Macau, todos informavam ser nobres Porque alguns não admitiam vir de classes trabalhadoras Porque o número dos membros da Câmara de Goa Diminuiu drasticamente a partir de 1609 Pelo declínio do comércio nesta cidade O que a versão revista do Compromisso de Lisboa de 1618 Exigia do indivíduo que pretendesse ocupar uma de suas cadeiras 1. Homens de boa consciência e reputação Tementes a Deus Modestes e caridosos Caridosos e humildes 2. Pureça de sangue Inclusive da esposa 3. Boa reputação nas palavras, nas ações e na lei 4. Ser solteiro e termar de 25 anos 5. Não ser suspeito de servir à misericórdia por interesse de pagamento 6. Os artesãos apenas seriam aceitos se fossem livres do trabalho braçal 7. Ser inteligente e saber ler e escrever 8. Ser abastado para evitar a tentação de se apropriar dos fundos da misericórdia 9. Em geral, como era o padrão de honestidade e eficiência nas câmaras da misericórdia? 10. Elevado 11. Quais eram as sete obras corporais que definiam o que definiam os deveres da imandade e da misericórdia que o autor fala no texto? 11. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes e presos, dar abrigo a todos os viajantes, restaurar, resgatar os cativos e enterrar os mortos. Resgatar os cativos é ser forte. 11. Em que ano a misericórdia de Macau foi fundada? 11. E com qual princípio? 11. Em 1569, para exercer caridade a todas as necessidades, independente de raça, de cor, de sexo, contudo privilegiava primeiro os cristãos. E quando ele fala cristãos, aqui ele fala católicos. Mas era assim todo o tempo? Não. Quando a demanda aumentou, ficou impossível tratar a todos os proletários. E também o proletário é um termo anacrônico. Por que os escravos negros e timorenses hospitalizados da misericórdia de Macau devem ser alimentados com tanto arroz e peixe quanto pudessem comer? Por que isso era parte dos regulamentos da instituição? Não, só isso. Porque era legal ter os escravos bem alimentados, né Marcelo? Qual era o servidor eleito como considerado funcionário mais importante da misericórdia? O provedor. Que outro nome o provedor da misericórdia seria? Presidente do Conselho dos Curadores. Que qualificações o indivíduo precisava possuir para assumir o cargo de provedor da misericórdia? Servido algo, sensato, possuído a autoridade de ter mais de 40 anos, muito tempo livre, ser paciente e não podia ser eleito no primeiro ano de ingresso da Irmandade. O quesito de ser eleito no primeiro ano de ingresso da Irmandade era universalmente cumprido? O que isso acarretava? Não, que por estar preocupado com outras tarefas, o provedor delegava seus trabalhos ao escrivão. Charles Delon observa que em 1676 o cargo de provedor podia ser ocupado por um rico mercador. Mas sempre foi assim? Explico. Não, antes só os nobres podiam ser provedores. Qual a diferença entre as câmaras da Bahia e Goa? A câmara da Bahia era auto-perpetuadora e havia laços de sangue e de interesse, enquanto a de Goa, os cargos superiores eram frequentemente alternados, conforme o que determinava o regimento da coroa. Segundo o autor, o que aconteceu com a redistribuição da riqueza proveniente da posse de terras e do cultivo da cana-de-açúcar na Bahia, a partir de 1730, foi substituída pela especulação financeira e das atividades empresariais. O que determinou o fim da aristocracia rural na Câmara da Bahia? A consequente eleição de homens de negócios para o cargo de provedor? De onde provinham os fundos da misericórdia? De Luanda. Doações, legais e comércio de exportação escravos negros. Escravos de negros. João Matos de Aguiar saiu da misericórdia e enriqueceu por ocasião de sua morte. O que deixou para a misericórdia? Um milhão de cruzados. Porque Dom Francisco de Lima foi governador de Moçambique entre 1654 e 1657, andou forajido de justiça? Porque ele estava sendo acusado de cumplicidade na morte do Marquês de Sandê, em 1667. Na verdade, ele matou, fugiu, por isso que a acusação veio depois. Bom, alguns doadores deixavam todos os seus escravos para misericórdia com uma cláusula específica. Sítias, desde que trabalhassem satisfatoriamente, após certo tempo, deveriam ser libertos. É uma cláusula só. Qual foi a Idade de Ouro das Misericórdias Asiáticas, do século XVI ao XVII? E da Bahia, por volta de 1650? E das Minas Gerais, durante o reinado de Dom João Coeco VI? O que o viajante italiano Cesare Federico escreveu sobre as casas da misericórdia? Que estas também funcionavam como bancos e casas de corretores? Por volta do ano de 1683, o frase jesuíta Fernão de Queiroz escreveu que um mouro falecido em Granada deixou seus bens a herderes residentes em Constantinopla. Que misericórdia lá repassou estes bens ou a quem te diguei? Um mouro passou. Está escrito o que deixou, né? Está escrito o que foi passado. O que incentivava as pessoas a doarem suas fortunas para a misericórdia? A idoneidade conquistada há séculos. A coroa permitia que governadores e vice-reis se servissem dos cofres da misericórdia? Não! Mesmo assim, eles se serviam dos fundos? Oh, claro! Qual foi a misericórdia que mais sofreu com esta prática? De goa. E, em consequência, disto o que aconteceu a ela no século XVII? Declínio. Segundo o Boxer, tanto os membros da Câmara quanto os da misericórdia não podiam ocupar cargos de outra Câmara ou outra misericórdia. Porque isso nem sempre é respeitado. Pela escassez de homens qualificados. Os procuradores cumpriam todas as tarefas como visitar os presos? Por quê? Não. Intentavam uma desculpa qualquer. Independente das crises financeiras de misericórdia, as misericórdias chegaram até os nossos dias, ou seja, os dias contemporâneos. Sim, não é óbvio? Além da Câmara e da Misericórdia, havia outras instituições semelhantes? Quais? Irmandades leigas ou confrarias de várias ordens religiosas? Segundo a Irmandade de São Francisco de Mariana, só admitia brancos legítimos de nascimento. E se fosse casado, sua esposa também? Que indivíduos eram impedidos de participar? Judeus, mourinhos, mulados, carijores ou qualquer outra raça contaminada, segundo os portugueses? As câmaras investigavam a origem dos candidatos? Sim, rastreavam até Portugal. O que acontecia com membros brancos que posteriormente se casavam com as raparigas não-brancas? Eram expulsos sem cerimônias? As irmandades terciárias estavam separadas por termos raciais, segundo Bósser. Como estavam separadas, as irmandades de negros só aceitavam negros, as de mulatos só de mulatos. Mas, independente disso, havia irmandades que aceitavam em seu seio tanto homens livres como escravos? Sim. Mas nessas irmandades mistas, quem ocupava o cargo de tesoureiro? Um português branco. É, português, né? Branco. O que significava essas irmandades para não-brancos nas colônias portuguesas? Ajuda, conforto para suas necessidades. Ajuda e conforto. Havia irmandades desse tipo nas colônias francesas, holandesas e inglesas? Não. Quantas irmandades para brancos dedicadas à Virgem Maria havia na Bahia no século XVIII? Doze. A misericórdia e as irmandades terciárias estavam estreitamente ligadas às câmaras, segundo Bósser. O que a câmara defendia a respeito de raça, cor e classe? As câmaras defendiam a superioridade branca e a separação em classes sociais. Quem tinha preferência ocupar cargos de vereador em Macau no século XVIII? Os portugueses analfabetos ou mestiços instruídos? Os portugueses analfabetos. Apesar de a legislação pombalena ser visceralmente antirracista, algum canarim foi eleito vereador antes do século XIX? Não. Por quanto tempo durou a sobremacia branca na Câmara e Misericórdia da Bahia? Hã? Não respondeu, hein, Marcelo? A Câmara e Misericórdia possuíam o mesmo nome tanto em Portugal quanto nas colônias? Sim. O autor registra que havia uma câmara em Nagasaki e que esta foi extinta. Quando e por quê? Perseguição em 1614. O que as câmaras e misericórdia ofereceram à sociedade portuguesa e colonial? Apresentação e refúgio. E a última pergunta, Boxer postula que o conservantismo e a capacidade de recuperação e a tenacidade portuguesa manifestada pelos membros da Câmara e da Misericórdia no Tramar justifica o quê? As suas ações construtivas superam as destrutivas. Uh! Tá louco, Jacaré?